Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais uma gameplay de Desafio dos MB Então se você tá animado, dá um joinha pra mim antes de começar a ver o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo Me siga nas redes sociais e bora lá! Galera, eu vou mandar os beijos durante o episódio, então fiquem ligados até o final Vou mandar os beijos para as pessoas que compartilharam o canal, né? Então vamos lá, no último episódio a gente teve a festa, eu nem tirei a foto dele agora em off, galera Porque a gente não tem parede pra usar as fotos mesmo, né? Então nem adianta E também, quando eles saem da casa, eu sempre tiro uma foto, então as fotos na cabine agora nem adianta Enfim, ela vai usar o banheiro, depois ela vai dormir, a Vanessa, porque hoje a gente vai tentar por um bebê Com algum dos caras O Ezra tá aqui, vocês falaram pra eu malhar o Ezra, porque vocês gostaram do corpo dele, vocês falaram pra eu malhar ele E eu concordo com vocês, ela não nota 8, então eu vou deixar ele dar uma malhadinha aqui Gente, eu não queria tirar o Ezra da casa, o Ezra e a Bruna foram um dos meus preferidos Mas, né, eu não posso fazer nada Eu vou deixar ele malhando, ele já tem nível 3 em ginástica Não, nível 3 dele é em... É em programação, não sei como é que ele tem esse corpo, mas tudo bem A Gi tá aqui no aquário, mas eu vou mandar a gente fazer a lição de casa E, gente, o Flávio, ele não para de comer nunca Então, Flávio, pelo amor de Deus, pare de comer Flávio, para de comer e vá dormir O Flávio, ele fez a lição já Fazer trabalhos extras Vamos fazer trabalhos extras, Flávio, que aí talvez ele cresça, né Ele já tem nível 3 de habilidade, então Ó, tá a Gi e o Flávio aqui fazendo trabalhos extras Bonitinho, tá Então, os dois ali fazendo E... E onde é que o Flávio deixou o prato? Ah, tá no inventário Mas não é esse prato Gente, onde é que o Flávio deixou o prato? Tem uma lição... Ah, tá debaixo da lição de casa Olha onde o Flávio deixou o prato Debaixo da lição de casa Deixa eu colocar a lição de casa aqui Deixa eu pegar o prato Perdão, galera Ainda tô doente Deixa eu pegar o prato Deixa eu jogar o prato fora É 9 horas ainda de domingo Então, ainda bem que a festa não acabou tão tarde, né Então, deixa eu jogar fora Pronto O Ezra, ele fez a lição O Ezra fez a lição A foto da Valência tá aqui Eu acho que eu vou colocar a foto do aniversário da Valência aqui no quarto dela, sabe Tipo, aqui no banheiro, talvez Não, mas no banheiro não faz sentido uma foto no banheiro, né Onde é que eu posso colocar a foto da Valência? Talvez aqui embaixo? Ah, na sala de jantar eu acho que ficaria legal Ó, vamos colocar aqui Só pra não lembrar desse momento mesmo Vamos colocar um filtro Um filtro claro Ó, olha que bonita que ficou a foto Com o mar lá atrás Gostei da foto, o que vocês acharam? E eu vou acelerar aqui Ó, pode parar de malhar já Vou mandar ele tomar uma ducha aqui Eu vou mandar ele dormir Comenta aqui na casa se vocês querem que eu tire o Ezra Rápido Ou que vocês querem que eu demore um pouquinho Se vocês quiserem eu demore um pouquinho pra tirar ele Tô gostando muito dele na casa Enfim, Slavio Para de conversar com a Gi E termine logo a lição Fiquei muito feliz também que vocês tão gostando da Gi Então, que ótimo Galera, eu sei que eu ia mandar os beijos, né Durante o episódio Mas eu tô com o meu Instagram aqui aberto Pra ver quem mandou print E eu vou mandar print Eu vou mandar print Não, eu vou mandar beijo pra Pretinha É Pretinha ou é o arroba dela Mas o nome dela Ela falou que compartilhou O nome dela é... O nome dela é... Não, tô brincando, gente O nome dela Deixa eu ver como é que é o nome dela É Tainá Vitória Então, um beijo Tainá Vitória E o outro beijo vai pra Pequena Vi S2 Que é o arroba dela Então, eu não sei como é que é o nome dela Deve ser Vitória, né Porque pra ela tá pequena Vi Mas, esses são os dois beijos Que eu vou mandar no vídeo de hoje E bora lá, vamos continuar Se você tá compartilhando o canal E eu ainda não mandei beijo Me avisa lá no Snap, né Então, manda um print E avisa lá no Snap Ou em qualquer outra rede social Que eu vou tá mandando beijo pra você Eu mando dois beijos por episódio Eu resolvi mandar os dois agora Porque, porque sim Não sei porque o Resver Não tomou banho no banheiro lá de baixo Mas, tudo bem Enfim, vamos continuar E pra você que quer beijo Quer que eu crie o seu boneco aqui no The Sims É só compartilhar o canal E me mandar um print, beleza A Gi terminou a lição Então, eu vou mandar a Gi dormir lá no quarto dela Vamos inaugurar nosso quarto Olha, tem monstro debaixo da cama Não, não Vamos só dormir Gi, vai dormir E vocês me deram uma ideia muito boa Trancar a porta aqui do cinema E daí ninguém vai ficar subindo Adorei a ideia E ó Dá pra gente apresentar show de fantostes com a Gi Muito legal Vou mandar ela fazer amigos na escola Quando ela for pra aula Enfim Vamos aqui acelerar Porque eu quero que ele Que a Vanessa tenha logo um filho, né Então Vou mandar o Resver a dormir E o Flávio já tá dormindo Então ó Vai passar o tempo bem rapidão Como é que a Gi tá? A Gi tá dormindo aqui no novo quartinho dela De criança Que eu adorei Os quartos Eu fiquei bem feliz também Que vocês gostaram E essa pipoca aqui Ela vai ficar mais velha que a Vanessa, né Enfim Muita gente também falou pra eu tirar O envelhecimento automático De quem eu jogo De quem eu não jogo Porque daí eles não vão Eles não vão envelhecer primeiro que a Vanessa Porque é meio estranho os filhos envelhecerem primeiro que a mãe E galera Se eu tirar o envelhecimento Eles vão viver pra sempre Não? Não entendi Eu acho que eles vão viver pra sempre, né Então dá no mesmo Vai ser estranho do mesmo jeito Eles viverem pra sempre Então eu prefiro deixar como tá Bem loucão assim mesmo A Gi acordou por quê? Assustada com o monstro O que foi esse barulho listador? Tem alguma coisa embaixo da cama Barulhos altos Ai meu Deus, gente Essa atualização Olha o monstro Gente, olha o monstro É um monstro mesmo Volta na Gi Eu quero ver esse monstro Olha É um monstro debaixo da cama Tá aí Ela não consegue mais dormir, será? Giovanna descobriu que tem alguma coisa esquisita Vivendo embaixo da sua cama Eu vou acordar a Vanessa Vamos borrifar o monstro embaixo da cama Vamos borrifar Pra assustar o monstro, né Ela saiu correndo Tá bom Ó, borrifa aí Gente, essa cama tá dando problema, hein Já tá dando problema Ela foi acordar o irmão Ezra Ela tá com medo, coitada Ela vai pedir para borrifar Pro monstro embaixo da cama Tadinha Ela saiu correndo Ela acordou todo mundo da casa Tá, não Mas a mãe já Já, né A mãe já borrifou Então agora Ela não consegue dormir ainda Tá, será que alguma dessas camas aqui Ela consegue? Não, ela não consegue Tá, então enfim Eu vou mandar o Ezra continuar dormindo Vou mandar o Flávio continuar dormindo Ele ficou irritado, hein O Flávio não gostou Despertador brusco Nunca acorda um sim preguiçoso Nunca Tá, enfim Eles foram para dormir O Ezra vai dormir também E a Vanessa Não, Vanessa não Come agora não Vamos dormir É melhor a Vanessa dormir Porque eu ainda quero que Ela tenha bebê nesse episódio, né Ou que pelo menos comece a tentar ter um bebê Enfim, vamos lá O Flávio vai dormir também E ela consegue já? Ah, ela já consegue agora Eu espero que não venha mais monstros Debaixo da cama Então tomara que não venha mais, né Porque, gente Tá difícil Tá difícil Espero que ela consiga dormir agora Sossegada Agora o tempo vai passar bem rápido Tadinha da Gi Ó, vamos ver se vai vir aí Monstro ou não vai E ó, dá pra gente brincar aqui Na caixa de brinquedos Tem muita coisa legal pra fazer Ó Dá pra gente sentar aqui Tirar cochilo Gostei Ah, é segunda Eles têm aula hoje Então eu vou acordar ela Eu vou mandar ela Usar o banheiro Tem banheiro aqui em cima Não tem? Ó Ela vai usar o banheiro E vai tomar uma ducha Você vai usar o banheiro também E tomar uma ducha E o Ezra Vai usar o banheiro lá de baixo Vamos lá E aí depois Quando eles forem pra aula A gente vai tentar ter um filho Com a Vanessa A gente não, né Ela vai arrumar um cara Pra tentar ter um filho Porque a gente tem um filho Com a Vanessa Né Galera Chegamos aqui na casa Eu espero que esteja Vem em casa 10 mil de conta Meu senhor amado A gente só tem 78 mil A gente tem que fazer logo A Vanessa pintar Tipo, gente Tá, a Giovana terminou Quê? Eu vim com a Giovana? Não Trazer a Vanessa Bueno para cá Como assim eu vim com a Giovana? Giovana, vai pra casa Minha querida Mandei a Giovana ir pra casa Como assim eu vim com a Giovana? Sério E a Vanessa chegou E ela vai conversar aqui com ele Com esse cara aqui Ó, vamos lá Se apresenta É um inscrito É o Pedro Andrade Então vamos apresentar São alegre Como eu disse pra vocês É um inscrito que eu fiz aqui, né E se você quiser ser feito por aqui Na segunda temporada Que eu criar os Sims É só compartilhar o canal Então, bora lá Vamos perguntar sobre o dia Vamos socoar Vamos contar piadas sobre o pinguim Conhecer Vamos lá Acelera aí A gente foi pra casa Ela saiu da escola mais cedo? Foi isso? Não sei o que aconteceu Porque é uma hora da tarde ainda Ela até tá na aula Não sei mesmo O que aconteceu A aula até as três Mas enfim Vamos fazer uma imitação Vamos contar a história dramática Será que a aula da criança Tá indo mais? Não Tá até as três Não sei o que tá acontecendo Tá, vamos continuar aqui Elogio sincero Vamos Descrever a estética E ela vai começar a ser romântica Porque aqui a gente não demora Pergunta da solteiro É óbvio que é Porque o que criei o sim É desbaquerar Ih, tem alguma cama aqui pra eles Fazer a igoba-oba? Tem Tem até banheiro Olha esse banheiro verde Gostei, hein? Não dá cor Só do verde mesmo A cor do banheiro tá feia Mas enfim Gente, a nossa casa antiga Desafios dos bebês Tá bem aqui do lado Quantas emoções a gente não passou Com a Flávia nessa casa, né? Saudades Ó, dá pra ver até uns quartos ali ainda Perdão, galera Ó, a Vanessa tá aqui Vamos lá, Vanessa E aí depois de paquerada Ela vai elogiar a aparência Vamos lá Vamos acelerar Eu espero que dê certo Depois ela vai Alegrando o dia Ó, deu certo Ela escreveu que é solteiro É o óbvio Vamos românticas Oferece a rosa Oferece Ó E ele gostou Ele já tá caidinho por ela, né? Paquera mais Paquera Ó, ele já gostou de novo Vamos Mais coisas românticas Abraçar romanticamente Eu não sei porque esse cara tá na conversa Não era pra tá Mas enfim E vamos Lisonjear Flávia nota 8 E Ezra 10 Não Comenta aqui se vocês querem que eu tire o Ezra da casa E vamos Não dá pra dar o primeiro beijo ainda Trocar o número de telefone Acho que não dá Porque a gente tá numa conversa com muita gente Ó Mais escolhas Românticas Troca o número de telefone Vamos ver se agora vai Ó Troca E ó Deu certo E Primeiro beijo Ela já vai pro primeiro beijo Porque a gente não perde tempo Ainda mais que ela já é adulta, né? Então Vamos Beijo delicado Dá um beijo delicado aí Galera Esses dois não tem jeito Eles não param Olha isso Enfim Eles estão tentando ter um bebê E daí quando eles terminarem Eu já vou mandar ela Né? Ver aqui se ela tá grávida Ou não Eu espero que ela esteja Fazer teste de gravidez Vamos lá Ela tá muito paqueradora É gente É o desafio dos bebês voltando E ela está grávida Feliz da vida Mas é isso galera Vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Ela tá grávida finalmente Foi um episódio produtivo No próximo episódio Ela vai pintar horrores Porque a conta veio caro E a gente só tá com 78 mil Mas é isso Se gostou dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Não esquece de compartilhar com seus amigos E me mandar um print Um beijão E eu fui E eu fui